Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Criador do universo, em nome do Teu Filho bendito, Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar na Tua presença. Estamos aqui mais uma vez na campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar. Tua igreja está cramando, Papai, nós cramamos, ó Pai, pelo Teu retorno, nós cramamos, ó Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Vem, Jesus, Tua igreja está cramando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Nós Te pedimos, meu Pai, o Teu retorno, queremos sair deste Egito, Senhor, queremos sair daqui, meu Pai, deste Egito, por isso nós cramamos, meu Pai, pela Tua vinda, cramamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Queremos ir embora daqui, Senhor, tem de misericórdia. Nos ajude, meu Pai, abre esta porta para nós, Senhor, as portas do céu, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem do céu, meu Pai, aguardando a redenção, Pai, tem de misericórdia. Pai, abençoa nossas autoridades constituídas, meu Pai, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, meu Pai, dai vitória. Abençoe, meu Pai, abençoe, meu Pai, a nação de Israel, Tua palavra nos diz, orai pela paz de Jerusalém. Ó, Deus, tem de misericórdia daquela nação, Senhor. Pai, visita, meu Pai, nossos irmãos que fazem parte, Senhor, do canal João Peixoto, do canal Lideri Peixoto, do canal Viva com Deus. Pai, abençoe cada irmão. O Senhor está no controle, no comando central de toda a situação. Pai, eu te peço, meu Pai, a Tua misericórdia. Eu te peço, meu Pai, a Tua compaixão. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude nesses dias difíceis. Fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo. Tem de misericórdia em nós, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai. Rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, meu Pai. Tua igreja não suporta mais isso aqui. Ela quer ir embora. Ela deseja partir deste mundo, Senhor. Tem de misericórdia em nós. Nos ajude, meu Pai. Fortaleça a nossa fé. Aqueles irmãos que estão fracos na fé, abatidos, desanimados. O Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Anime a Tua igreja. Anime o Teu povo. Tenha misericórdia em nós, meu Pai. Rogamos, meu Pai, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tua igreja crama, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.